Vamos falando agora de obras, gente, de investimentos, porque um decreto assinado pelo prefeito Ângelo Guerreiro declara de utilidade pública, gente, para fins de desapropriação pela via administrativa ou pela via judicial áreas de imóveis localizados no entorno da Segunda Lagoa, aqui em Três Lagoas. Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, o decreto aprovado no final do ano passado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito, visa regularizar e preservar a área de preservação permanente no entorno da Segunda Lagoa. Ao longo dos anos, construções foram edificadas em áreas que deveriam estar preservadas. Por esse motivo, e mediante a necessidade de pavimentar vias no entorno da Segunda Lagoa, é que o decreto foi publicado. Esse decreto, embora já leve todos os questionamentos, que é natural, né? Eu acho que os proprietários da Lagoa, eles têm um anseio muito grande, os moradores do entorno, de saber quais ações o município está pensando. Na verdade, é um convênio que nós temos. Já existem vias abertas que contornam, circundam essa Segunda Lagoa. Esse decreto, na verdade, é a gente levar essa infraestrutura, fazer essa pavimentação nesse entorno. Como são vias que vão ser feitas por objeto de convênio, não tem como a gente fazer ela sem que o município tenha a titularidade das áreas. Por isso, foi feito esse documento de utilidade pública. Segundo o secretário, a área a ser desapropriada já está estabelecida como uma via de acesso, faltando apenas ser pavimentada. Esse espaço, ele procurou respeitar todas as áreas que são as áreas de preservação ambiental. A gente pegou a rota, que já é uma rota comumente usada, e é claro, a gente está pensando na logística, porque vai ser uma via de transporte. A gente não quer nem impactar de forma negativa o meio ambiente e nem também trazer esse impacto para a população. Então, na verdade, é um projeto que a gente quer seguir a mesma linha que a gente vem fazendo para os outros bairros da cidade, para valorizar uma lagoa que faz nome da nossa cidade, Três Lagoas. A ideia, nesse momento, não é retirar ninguém, nenhum morador ali do entorno. Não tem nenhuma construção nesse decreto. A gente respeitou para não pegar nenhuma construção. Na verdade, são, repito, são áreas que já são utilizadas hoje como vias, boa parte delas, só que o município não tem decreto. São áreas de particulares que eles acabam cedendo, porque eles são moradores há muitos anos do entorno da lagoa. Eles mesmos já anseiam e buscavam o meio ambiente para que seja feita essa documentação. Então, eles querem que isso comece. Foi feito agora para a gente preservar o convênio e o meio ambiente vai continuar nas tratativas com os moradores. A ideia, segundo o secretário, é evitar que ocorram invasões na área de preservação da segunda lagoa. A gente já está fazendo isso, Ana, com o Ministério Público junto. A ideia, na verdade, é preservar. A gente fazendo a pavimentação, você delimita as áreas, você demarca até onde as pessoas podem avançar em suas construções. Ou seja, a gente vai respeitar para que não ocorram invasões que hoje já vêm acontecendo na nossa lagoa. Então, é uma preocupação do prefeito. Os moradores podem ficar tranquilos que a gente vai sempre tentar estabelecer o diálogo que a gente já vem fazendo. E, ao mesmo tempo, a população vai poder agora realmente conhecer a nossa lagoa. Tem muita gente que mora em Três Lagoas e não conhece essas áreas porque elas não tinham infraestrutura nenhuma. O que a gente quer fazer é levar a infraestrutura e respeitar e preservar nossas lagoas. A pavimentação desta rua no entorno da segunda lagoa vai contribuir, inclusive, para evitar o assoreamento no local. É o meio de preservar a lagoa. A gente acha que, às vezes, pavimentar vai piorar a lagoa. E, na verdade, não. Hoje, a gente sabe que Três Lagoas, as ruas que não têm pavimento, carreiam muito solo, muito sedimento. A gente levando essa pavimentação, a gente fazendo isso com as lagoas corretas de contenção que já existem, com todo o cuidado que o meio ambiente tem, Ana, qualquer obra de infraestrutura é para melhorá-la. Melhora a lagoa, como a gente vem vendo isso. Desde que a gente, pelo menos, assumiu a gestão, as lagoas vêm cada vez mais sendo mais preservadas. Ainda de acordo com o secretário, como parte de preservação, as águas de chuva são mantidas nas lagoas de contenção e, depois, enviadas para as lagoas no período de estiagem. Hoje, Ana, toda essa água de chuva, boa parte delas não vão para as lagoas. Todas as drenagens foram feitas através dos piscinões. E dos piscinões, elas estão indo para os nossos canais, Onça e Brasília. Isso até é um estudo que a gente vem fazendo, porque hoje nós temos as lagoas, algumas secando, como é o caso da primeira lagoa, e os nossos canais sobrecarregados. Quando a gente vê chuva, a gente vê problema na Jari Mercante, problema no Onça e problema no Brasília. Então, a gente quer fazer esse trabalho para quê? Poder dividir, você respeita a lagoa, você traz vida para ela, voltam a ter a pujança que elas têm na nossa cidade e, ao mesmo tempo, resolve o nosso problema da enxurrada, que a gente vê que em Três Lagoas ainda melhorou muito. Mas ainda nós temos problemas com quando tem grandes chuvas. A ideia, então, é levar parte dessa água, do sistema de captação, para a segunda e primeira? Elas já recebem parte, muito pouco. A ideia é tentar trabalhar essa contribuição para que as lagoas não sequem, como estão acontecendo com a primeira lagoa. A primeira lagoa hoje, cada ano, ela está perdendo a água, ela está cada vez mais seca. Então, é dividir de forma que a gente consiga, nos momentos de seca, que a gente sabe que em Três Lagoas também tem um período de estiagem muito grande, a lagoa consiga sobreviver a esses períodos.